Cadê o Nigo? Ih, Nigo! Vou pegar o Ivan? Vou pegar o Ivan? Ivan? Tá bravo? Eu tô de boa. Vou bater. Vou bater no Ivan. Vou bater no Ivan. Vou pegar o Ivan. Pode bater no Ivan? Tá lá. Dá o Ivan aqui. Deixa eu pegar o Ivan. Vem cá, Ivan. Vou bater no Ivan. Ele é feneiro. Não gosta não, não gosta não. Vambora. Rodó. Rodó.